Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha garrafa da Farm Porque eu sei que tem muita gente aí que tem dúvida na hora de comprar se realmente vale a pena, se realmente vale investir esse dinheiro todo nessa garrafinha Né, se é água dura mesmo, então eu vou gravar nesse vídeo aqui toda a minha experiência durante esse um ano que eu comprei a minha Na verdade, gente, eu tenho duas garrafinhas da Farm Eu tenho a garrafa de 2 litros, que é essa aqui Não, gente, 2 litros não, 1 litro, tô ficando louca 1 litro Então essa aqui tem capacidade de 1 litro de água, ela é bem grande, bem pesada E eu tenho essa aqui que são de 500ml, tá gente? É metade dessa aqui, mas ó, ela nem parece ser tão diferente na imagem assim Mas essa aqui é bem pesada, tá? Quando ela tá cheia, então, muito pesada E gente, por que eu comprei duas, né? Então, eu faço futebol, pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, então aqui é um esporte comum aqui E é na praia que a gente faz porque é na areia, né? Na quadra de areia, então eu faço na praia Tem vários lugares que tem, só que eu faço na praia E gente, ano passado, 2021, quando eu entrei no futebol, né? Janeiro Janeiro, fevereiro era muito quente, né? E eu bebia muita água, gente? É um esporte que você gasta muita caloria e aí você tem muita sede E eu acabava gastando muito dinheiro com água Eu comprava muita água na praia, porque não adiantava levar de casa que ia ficar quente Eu ficava ali durante duas horas, mais ou menos, jogando Então, a água ficava quente, eu bebia muito rápido e ficava quente Então, assim, era uma garrafinha de 500ml Ia de uma vez só E se eu deixasse ali, ia ficar quente E aí foi quando eu resolvi comprar uma garrafinha E aí eu fui pesquisar E eu tava na dúvida entre duas A da Farm, né? A princípio eu queria de um litro Porque eu bebi bastante água, assim, no futebol E, enfim, eu queria de um litro E a outra que eu queria, que eu vi, era da Trackfield Que não era de um litro, eu acho que era de 700 ou 800 litros, 900, eu não sei Não chegava a um litro Só que ela era mais cara do que a da Farm E aí, gente, eu enrolando, enrolando pra comprar Porque não é barato Eu paguei, se eu não me engano, 160 Não lembro agora o preço dela Eu vou deixar na descrição do vídeo o valor que ela custa hoje em dia Porque eu não lembro quanto eu paguei Acho que foi isso, 160 Foi alguma coisa assim Ela não é barata, né, gente? Porra, 200 reais numa garrafa não é barata Então tem que ser um investimento muito bom Tipo aquelas garrafas térmicas da Stanley, sabe? Que falam que é muito boa E aí eu resolvi arriscar e comprar Aí eu queria essa estampa Não tinha na loja física Então eu comprei no site E aí chegou aqui em casa E aí eu fui testar, né? Gente, eu fiquei apaixonada Porque eu levava ela cheinha pro futebol Né? Ela tem um litro E, cara, às vezes eu bebia 500ml jogando E aí depois sobrava 500ml E ficava a água gelada, gelada, gelada E ficava no sol, tá? Então assim, gente, a garrafa realmente dura muita água Aqui em casa, então, na temperatura, tipo Normal, se quem pega sol Eu encho ela, sei lá, 7 horas da manhã Se eu chegar 7 horas da noite Ela vai estar gelada ainda Então assim, é muito boa Ela realmente mantém a água gelada Sobre água quente, gente Eu nunca testei Eu uso a garrafa realmente pra água Nunca coloquei outro líquido aqui dentro Eu não gosto de, tipo assim Misturar, por exemplo Eu gosto de ter uma garrafa pra beber suco Uma garrafa pra beber água Porque eu acho que fica com gosto Depois não sei, eu não gosto Fica com cheiro Então essas da Farm eu uso só pra água Só pra água Essa aqui, hoje em dia, eu já não levo Porque eu não bebo tanta água assim no futebol No início eu bebia muita água Então hoje em dia eu não levo tanto essa aqui Mas essa aqui eu uso muito quando eu vou pra praia Tipo assim, passar o dia Então eu levo ela pra não precisar ficar comprando água na praia Que é caro Então eu levo ela Acabei economizando na praia Porque uma água na praia custa 6 reais De 500, uma garrafinha Se eu tomar 2, é 12 reais E aí eu economizo bastante levando ela Só que ela é bem pesada, tá gente? Ela é bem pesada E essa garrafa aqui de 1 litro Ela não veda bem Porque se eu deixo ela virada, ela vaza A A de 500ml não Então não sei se a minha veio com problema Mas ela vaza, tá? Só pra deixar claro Então não vai chegar a colocar na sua mochila Porque ela pode molhar as coisas É uma tampinha de enroscar, ó E ela é toda de inox, né? Assim que fala, né? Ó Tá com água ali dentro Vocês estão vendo? E essa aqui é a tampinha E aí É só você fechar assim Gente, aí deixa eu contar, né? Eu comprei a de 1 litro e tal Levava pro futebol E aí, gente Depois de acho que duas semanas Eu comprei a pequena Eu tava no shopping Lá na Barra Com a minha mãe E com o meu namorado E aí tinha uma farm lá E aí eu tava já doida pra comprar E eu queria essa estampa aqui Eu tinha visto que ia lançar essa estampa E eu tava apaixonada por essa estampa, juro Olha que linda Muito linda, né? Eu queria que tivesse de 1 litro dessa Mas não tinha Enfim Aí eu queria uma garrafinha menor Pra levar pros lugares Tipo assim, pra faculdade Sei lá Pra academia Eu uso essa aqui, gente Todo dia pra academia Todo, 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 todo dia Porque ela cabe direitinho Nos negocinhos do transporte Da esteira E, pô, ela é bem mais leve e tal É a quantidade de água que eu bebo Normalmente fazendo exercício E qualquer coisa é só encher Então aquela ali eu uso mais pra praia Quando eu vou, sei lá Fazer um piquenique Quando eu vou, sabe Pra algum lugar Assim, sabe Que eu vou beber bastante água Ou vou dividir com alguém Tipo assim, ó Às vezes a gente leva essa garrafa pra praia Eu, minha mãe Meu namorado Que a gente leva água ali Bota nos copinhos E essa aqui, gente Eu uso muito mais Porque eu uso no dia a dia Realmente, sabe Eu uso pra ir na academia Pra faculdade Eu uso todo dia Que eu vou pra aula Então assim Eu uso direto mesmo E ela é bem mais compacta Bem mais leve Eu tava segurando aquela ali Agora eu seguroi essa aqui Bem mais leve Tem água também Que eu botei Ontem à noite Deixa eu ver Não foi ontem à noite Que eu botei não Essa aqui, gente Eu enchi na academia ontem Tem 24 horas já E ela está fresca Então tipo assim Não é água quente Mas ela está fresca ainda Sabe Pronto, está gelada Mas ela está fresca Porque já tem muito tempo Eu enchi na academia ontem Porque eu realmente Uso praticamente Só pra academia E pra faculdade E aí eu entrei na loja E aí eu falei Cara, tem essa estampa aqui Aí a menina falou Deixa eu ver se ainda tem Porque chegou Sei lá quando E deixa eu ver E tinha uma Vocês acham que eu não comprei? Aí eu falei Toma meu cartão E aí eu comprei Essa se não me engano Foi 80, 90 Por aí Vou deixar na descrição O preço certinho Porque lá no site da Farm Tem as garrafas Elas variam, né Com o decorrer do tempo Vai passando as coleções Então vai mudando as estampas Então provavelmente você Que está assistindo esse vídeo Quer essa estampa Não deve ter mais Porque eu já comprei Em 2021 De janeiro Sei lá Fevereiro Então tem mais de um ano Que eu já Que eu comprei Essas garrafas aqui Então não deve ter Essas estampas ainda Então assim, gente Eu acho que vale super a pena Se esse vídeo aqui Fora pra alguém Que esteja querendo comprar Se Ah, eu não sei Porque Ah, eu vou trabalhar Fico o dia inteiro Queria uma garrafinha Cara, vale muito a pena Porque o que você pode Economizar de água Sabe E nada melhor Do que ter uma aguinha gelada Ali, né Tipo Pô Aquelas garrafas de plástico Você passa tipo 30 minutos A água já não está Igual Saiu do filtro, né Ou da geladeira Então Realmente Vale muito a pena Por conta disso A água fica geladinha Muito tempo Pelo menos o tempo Que você estiver fora de casa A água vai ficar gelada E eu acho que a grande Pra quem quer Pro dia a dia Ela não é Tão útil assim Porque ela é bem pesada Tipo Ela está com água Sei lá Até aqui E ela está pesando Sabe Tipo Ela é pesada mesmo Quando ela está cheia Eu seguro por aqui Porque é bem pesada Então Então se você quer Essa garrafa de um litro Pra, sei lá Pro trabalho Não acho que vale a pena Você investir Na de um litro Eu prefiro A de 500ml Que eu acho que Ela é mais Fácil de transportar Sabe E aí qualquer coisa É só encher, né Então Essa garrafa aqui É meu xodó Juro Eu acho ela Muito linda O único defeito Dessa aqui Foi a garrafa Vir vazando Ela vaza água Essa aqui Se às vezes Eu deixo assim No carro Deitada Porque não tem Onde apoiar, né Porque ela é muito grandona Né Olha o tamanho da minha mão O tamanho disso Tão vendo Ela é bem grandona Então não tem onde apoiar Então às vezes Eu coloco no chão E ela cai Aí molho o chão Todo do carro E diferente dessa aqui Porque essa aqui Não acontece isso Então eu acho que A minha veio com um problema mesmo E na época Eu até falei com a farm E eles não resolveram nada Então assim Um atendimento muito ruim Não resolveram nada Enfim E aí eu amo essa garrafa Acho ela linda E eu uso ela realmente Pra dias Porque eu vou pra praia Passar o dia inteiro Ou eu vou pro piquenique Ah, eu vou em tal lugar Com o meu namorado E quem tiver dividir água Aí eu levo Porque ele carrega E é isso Pro futebol Ele também Ela é muito boa Quando tá verão Assim Por exemplo agora Sabe Verão É Que eu acabo bebendo mais água Ou ficando mais tempo Na praia jogando Então vale muito a pena E a pequena Pro dia a dia É a melhor Né A melhor opção Porque ela é compacta Essa aqui é bem menor Ó Ela já tá até Estragada aqui embaixo Sabe Tipo Saiu A cor Aqui também na tampa Porque a tampa é preta Ó Deixa eu ver se vocês conseguem ver Ali ó Toda riscada Essa aqui Não aconteceu tanto não Já tem algumas manchinhas Mas É que essa aqui Eu uso mais Entendeu Tá vendo Aqui Essa aqui embaixo Tá intacta ainda Mas é isso Gente Então assim Eu espero muito que vocês tenham gostado Que tenha Tipo ajudado vocês a escolher Se vale a pena ou não Então assim Vale super a pena Eu não sei Outras garrafas De outras marcas Se valem a pena também Nessa questão de Realmente manter a água gelada Mas a da Farm Como eu tenho Eu posso vir aqui falar E ela realmente mantém Sobre a água quente Como eu falei Não sei porque eu nunca testei Por exemplo Pra café Pra chá Eu nunca Botei aqui dentro Pra saber Mas creio eu Que também sirva Porque eles lá Tem escrito Que mantém Bebida quente Também quente Então é isso Essas são as minhas garrafinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Deixem nos comentários Inscrevam no meu canal E deixem o like Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau